O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar o Resumo da Semana. Você confere agora o que foi destaque no Zoom TV Jornal. No último final de semana, Conselheiro Paulino recebeu uma ação social. Apesar da iniciativa da Prefeitura atender a localidade de forma positiva, o 6º Distrito de Nova Friburgo ainda sofre com antigas demandas. Neste final de semana, foi a vez de Conselheiro Paulino receber o Cidade Solidária, evento idealizado pela Prefeitura de Nova Friburgo, em parceria com as secretarias municipais. A iniciativa contou com serviços gratuitos de saúde, beleza e muitas atividades para a criançada. Esse evento que ele fez aqui foi um evento que veio trazer uma grande felicidade para o povo de Conselheiro. Deu muita gente hoje, encheu muita gente aqui, todo mundo gostou, muito bem atendido. No ginásio poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, um cenário dos sonhos foi formado para atender a localidade, um pouco diferente do que é vivido diariamente pela população do distrito. Dando uma volta pelo local, observamos que por fora do evento, a realidade é outra. O que tem de bom em Conselheiro? As ruas, uma buraqueira só. Complicado. Agora que eles deram uma pintada aí, devendo dar uma capinada, mas isso aí estava abandonado, até mês atrás estava abandonado. Agora está começando a querer ver se faz alguma coisa, né, para aparecer, né. Ajuda muito, mas é muito pequeno, né. Se o pastão ali pudesse ficar aberto para a gente ir lá bater a bola com o filho, com a filha, seria um lazer melhor para as famílias, né. Além das reclamações sobre a falta de infraestrutura, a principal queixa feita pelos moradores foi sobre a dificuldade que enfrentam no trânsito diariamente. O trânsito aqui está muito caótico. Acho que o pessoal da Outran tem que atuar mais um pouco, está faltando muito isso. Principalmente nos horários de pico, na saída do serviço do pessoal, fica muito tumultuado, assim, o pessoal aqui. Está faltando um pouco dessa parte. Eu acho que o trânsito, olha só que fia que isso está. O trânsito aqui, depois de três horas, é complicado. Em nota, a Prefeitura informou por meio da Secretaria de Esportes que busca apoio entre o empresariado de Conselheiro Paulino para revitalizar ou substituir os equipamentos disponíveis para a população na academia ao ar livre. Já a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana esclareceu que vai fazer um estudo de quais ações podem ser implementadas para melhorar o trânsito e atender as reivindicações da população do distrito. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro anunciou o adiamento da licitação para a concessão do transporte público municipal em Nova Friburgo. Pois é, Paulo, a licitação estava agendada para esta quarta-feira, dia 19. De acordo com o TCE, houve esse adiamento porque a Prefeitura não submeteu o edital a uma análise do órgão, que é previsto por lei. Nesse edital, haviam algumas modificações, como, por exemplo, a volta dos cobradores, a criação de mais linhas de ônibus e também a divisão das linhas em dois lotes, podendo duas empresas serem vencedoras do certame. Lembrando que a FAO hoje atua na cidade através de um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Prefeitura, a Concessionária e o Ministério Público, já que o contrato foi encerrado em setembro do ano passado. Com esse adiamento, a Concessionária continua atuando na cidade através do TAC. Eu volto com você. As celebrações dos santos já começaram. Depois de Santo Antônio, é a vez de São João Batista, padroeiro de Nova Friburgo. Além da festa e das comidas típicas, a Igreja celebra o seu Jubileu de Ouro e realiza mais uma edição da famosa Corrida Noturna. Eu fui conferir a preparação e você acompanha agora. São João Batista, o precursor da vinda de Jesus Cristo, considerado também o padroeiro de Nova Friburgo. E na Diocese da Cidade, a semana dedicada ao santo já começou com as novenas e a Santa Missa. Comemorando os 150 anos da igreja. Enquanto a Catedral fica com a parte religiosa, a Praça Demerval Barbosa Moreira, bem em frente à igreja, vira palco da tradicional festa do santo. Com diversas barraquinhas, delícias, shows. Como vocês podem observar, o pessoal já está até começando a montar a estrutura para os 5 dias de festa. Festividade que começa nesta quinta-feira e segue até o dia 24 de junho, dia de São João. E nesse balancê todo, além das atrações religiosas, gastronômicas e musicais, a festa do padroeiro conta com a famosa Corrida Noturna de São João Batista. O evento está em sua quarta edição e promete ainda mais novidades aos participantes. É uma grande alegria para todos nós aqui da comunidade da Paróquia de São João Batista ter a quarta edição da Corrida no jubileu dos 150 anos. Isso alegra muito mais o coração, faz com que a gente corra com mais vontade. Quem está trabalhando vai correr para trabalhar, para preparar a festa. E a gente convida todos os corredores para realmente participarem. E o que nós temos de novidade nesse ano de 2019, no jubileu dos 150 anos? Bom, nós temos as tradicionais medalhas que todos os participantes ganham, são 200 inscrições. Temos os troféus categoria masculina e feminina, o troféu mais bonito de todos os anos, dourado, por causa do jubileu. Vamos homenagear quatro corredores antigos, que eu não posso dizer o nome agora porque é surpresa. Teremos durante toda a corrida alguns julgadores escondidos para a gente dar um troféu de primeiro lugar masculino e feminino àquele corredor que vier melhor caracterizado de São João Batista, quer dizer, da festa junina, né? E para quem já estava querendo entrar no clima, no último sábado a Associação de Corredores de Nova Friburgo realizou um treinamento. A atividade aconteceu no estádio Eduardo Guinle e contou com a presença dos vencedores da corrida do ano passado, que também se aquecem para o circuito deste ano. Ganhei as três anteriores, sempre bem organizado, percurso bom e vou partir para tentar a quarta vitória, né? Ano passado eu participei dessa corrida, fiquei em primeiro lugar no geral, olha, estou treinando bastante, porque é um evento maravilhoso. Eu faço parte da Ascofe há quase 40 anos e também eu participo na Igreja da Paróquia de Imaculado do Coração de Maria São Pedro de São Paulo. E a corrida de São João Batista é a corrida da Igreja Mãe de Friburgo, da Matriz. Eu queria fazer um convite especial a todas as paróquias que pudessem participar. A corrida é uma realização da Catedral de São João Batista com a Ascofe e a Secretaria de Esportes da cidade. Cinco empresas privadas patrocinam o evento, que tem a concentração marcada para as sete da noite desta sexta-feira, e a premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados. Uma prova de cinco km que larga ali na praça em frente à Matriz, vai até a Via Express e volta, um percurso plano que qualquer um pode participar. Se você não consegue correr, você vai caminhando de forma mais acelerada, alternando com corrida. Um evento realmente que vai ser uma festa para comemorar a data do nosso padroeiro. A inscrição é até quarta-feira, até mais ou menos às 18 horas. Pode ser na loja Prode Esporte, com o professor Augusto. Inclusive, lá as inscrições estão bombando, corra, porque já está quase acabando. E também na Secretaria da Catedral, com o Sávio. A inscrição tem um valor simbólico de 20 reais. E esse valor é muito importante que a gente fale que todo ele é destinado à restauração da Catedral. Se vocês puderem observar aqui, o nosso altar já foi todo restaurado, a Capela do Santíssimo, a lateral da igreja começa a ser restaurada. Isso é valorizar a cultura, o patrimônio artístico, cultural, religioso da nossa cidade. Isso tem um valor imensurável. O nosso convite é isso, que você venha correr conosco, participar conosco dessa grande festa. Viva o Jornal da Catedral! A corrida aconteceu na sexta-feira, mas as celebrações de São João seguem até esta segunda, dia 24 de junho. O resumo da semana volta já. Nas Óticas Precisão, o seu dinheiro nunca valeu tanto. Compre um par de lentes UltraView e leve a armação por apenas um real. Passe hoje para garantir todo esse conforto para os seus olhos e para o seu bolso. Óticas Precisão. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. A história do casarão da Vila Amélia, antiga delegacia de Nova Friburgo, ganhou mais um capítulo. Enquanto a AFAP, instituição responsável pelo prédio, quer destombá-lo, a justiça proibiu o destombamento. O casarão centenário do bairro Vila Amélia está dando o que falar nos últimos anos. O prédio é patrimônio histórico municipal, tendo sido tombado pela prefeitura em 2012. Mas os proprietários do local, a AFAP, tenta destombar o prédio para que ele possa ser vendido. A ação da Instituição Filantrópica contra o Executivo foi aberta em março do ano passado, pedindo a anulação do tombamento do casarão. A AFAP alega não ter dinheiro para a restauração e manutenção do prédio, por isso deseja vender o imóvel até mesmo para manter o funcionamento da instituição. Nos últimos dias, a primeira vara civil da comarca de Nova Friburgo proibiu o destombamento do imóvel. A decisão é eliminar e foi concedida a pedido do Ministério Público Estadual, que move uma ação civil pública contra a AFAP e a Prefeitura, por abandono do prédio. O imóvel foi por anos sede da Delegacia Civil do município, mas desde 2013 está vazio e abandonado. O prédio é avaliado em 3,5 milhões de reais, mas está sendo negociado por apenas 2 milhões. O valor recebido na venda do prédio teria como destino pagar as dívidas da associação. A saúde de Nova Friburgo respira por aparelhos. E não é de hoje. Agora, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação para que a Prefeitura apresente o cronograma das obras que vêm acontecendo no Hospital Raul Sertã. O jornalista Vinícius Gastin fez um giro local sobre o assunto. Olá, Vinícius. Boa noite a todos que assistem ao Zoom TV Jornal. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura, cobrando um cronograma de obras do Hospital Raul Sertã de melhorias, de uma forma geral, na questão do atendimento e também da estrutura. Segundo a nota divulgada pelo Ministério Público, o que acontece é que já houve o contato com o município, mas como até o momento, no entendimento do órgão, não houve nenhum tipo de melhoria satisfatória, a questão da justiça pode acelerar um pouco esse processo. O Ministério Público afirma que essa denúncia, essa ação, tem como base relatórios técnicos de vistorias que foram feitas e também o clamor da população pela melhoria no atendimento. O Ministério Público entende que há uma estrutura centenária, é um prédio que existe há muitos anos e que não passa por melhorias estruturais adequadas há bastante tempo. Também há a questão do pedido da reforma da parte elétrica, dos leitos do hospital, algumas explicações também são cobradas pelo órgão à Prefeitura e tudo isso deve ser apresentado, esse cronograma de melhorias, em no máximo 45 dias, sob pena de multa pessoal e diária para a Prefeitura. A gente fica na expectativa, até porque em março passado, a Prefeitura anunciou a retomada das obras que estavam paralisadas desde 2015, desde que a empresa que havia vencido a licitação paralisou os trabalhos por falta de pagamento. Essa licitação aconteceu em 2012 e a empresa terceira colocada à época assume os trabalhos a partir de março, essas obras já estão acontecendo, por 4 milhões de reais. A gente sabe que o Hospital Raul Sertã absorve muitos outros municípios da região, não só Nova Friburgo, mas há realmente esse clamor, essa necessidade por uma melhoria urgente do atendimento e o Ministério Público entra com essa ação contra a Prefeitura de Nova Friburgo. Eu volto aos estúdios com você, Paula. Obrigada pelas informações, Vinícius. Até a próxima semana. E a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste da energia em Nova Friburgo. O anúncio foi feito pela própria ANEEL na manhã da terça-feira. É isso mesmo, Paula. Depois de uma reunião em Brasília na tarde da última segunda-feira, a ANEEL aprovou o reajuste tarifário que é calculado considerando a variação de custos associados à prestação de serviços, conforme informa o contrato de concessão. O órgão informou a mudança na manhã desta terça-feira e disse ainda que o reajuste foi positivo para a empresa que fornece energia aqui na região. A mudança já entra em vigor no próximo sábado, dia 22, e você vai conferir agora como os índices serão aplicados. Para os consumidores residenciais, a porcentagem é de 8,98%. Já para os consumidores cativos, a baixa tensão é de 9,21%. A alta tensão, geralmente destinada a indústrias, é de 9,48%. E o efeito médio para o consumidor é de 9,26%. Eu volto com você, Paula. O resumo da semana volta em instantes. Não saia daí. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano Sábio está em sua vida A todo momento, o plano Sábio só pensa em você Todos os dias, o plano Sábio está em sua vida A todo momento, o plano Sábio só pensa em você Plano Sábio, o seu amigo de todas as horas Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão Seis OS vão disputar a nova gestão da UPA de Conselheiro Paulino A licitação tem previsão de acontecer no próximo mês Mayara Gastin tem as informações Olá, Paula. Olá a todos. É isso mesmo Na última segunda-feira, os representantes das seis organizações sociais Entregaram toda a documentação obrigatória para a Comissão de Licitação de Nova Friburgo Confira as entidades que estão na disputa pela administração da UPA Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Instituto Lagos Instituto de Medicina e Projeto As ONGs Viva Rio e Sociedade Viver E a atual gestora da unidade O Instituto Unir Saúde Também entra na briga para continuar na direção da unidade É, e de acordo com o edital de licitação divulgado pelo Executivo em abril A organização social que assumir a gestão da UPA Deverá ser obrigada a seguir um modelo mais rígido Ou seja, com maior controle do poder público Seguindo um dos três termos de ajustamento de conduta O TAC Firmados entre o Ministério Público do Trabalho O Ministério Público Estadual E o prefeito Renato Bravo em agosto do ano passado A licitação e a escolha da entidade que ficará responsável pela administração da UPA Estão previstos para acontecer em julho Eu volto com você, Paula O Instituto Unir Saúde está na direção da unidade de pronto atendimento desde 2013 O contrato, que tinha término previsto para abril deste ano Foi prorrogado até a conclusão do trâmite para escolher a nova gestão O governo federal anunciou esta semana mudanças na hora de obter a Carteira Nacional de Habilitação A norma tornou opcional o uso dos simuladores nas autoescolas A resolução vem causando divergências Na última quinta-feira, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu que o simulador utilizado por alunos em autoescolas Não será mais obrigatório De acordo com o ministro da Infraestrutura e também presidente do CONTRAN, Tarcísio de Freitas O uso do equipamento será opcional A retirada dos simuladores foi apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro E começa a valer em 90 dias De acordo com o ministro da Infraestrutura, a mudança vai reduzir custos de até 15% para quem tirar a habilitação Além de diminuir a carga horária dos alunos Tarcísio de Freitas afirmou ainda que não existe um estudo que comprove a eficácia dos simuladores para o condutor Já o secretário-executivo do ministério, Marcelo Sampaio, disse que com a mudança Espera o retorno das autoescolas que se retiraram do mercado Já que não conseguiram arcar com os custos do equipamento Mas qual será a opinião de quem investiu de acordo com a antiga legislação? O fim do simulador no processo de primeira habilitação Anunciado como uma medida para baratear o custo da carteira de habilitação Pode ter um efeito contrário Na verdade o simulador é uma ferramenta magnífica para o aluno Que está começando o processo de aprendizagem E que nunca colocou a mão em um carro Ele facilita a interação entre o aluno e o carro da seguinte forma O aprendizado do uso dos pedais Passar marcha, uso de seta, espelho retrovisor Uma série de informação é feita no simulador Isso tem aumentado significamente a aprovação Então na verdade, como profissional, entendo Que o fim do simulador e a diminuição da carga horária Vai aumentar o custo da habilitação Porque as reprovações certamente serão muito maiores E isso vai significar pagamento de dúvida e de aluguel do carro Infelizmente, o simulador não é aconselhável para quem já sabe dirigir Mas para quem nunca colocou a mão no veículo É uma ferramenta indispensável A internet está cheia de conteúdos superficiais E algumas vezes até mentirosos As chamadas fake news Ainda assim, consumimos essas informações E nos alimentamos com a vida dos outros Daí os jornais, revistas, TVs e sites Precisam de anunciantes E os anunciantes precisam de nós É sobre esse ciclo que Roberto Mendes fala hoje No quadro Um Olhar sobre o Consumo Olá Os top trends da internet, ou seja, os assuntos mais comentados Não são a reforma da Previdência ou alguma guerra Mas a vida das celebridades ou o conteúdo relacionado a elas Como filmes, novelas e contratos Nos alimentamos com a vida dos outros Casamentos, separações, traições Ou mesmo histórias mal contadas de estupro Com isso, sites ganham muito dinheiro Com anúncios em meio a matérias mal escritas Muitas ações de remarketing acontecem Te perseguindo pelos sites onde quer que você ande Memes viralizam Vídeos são compartilhados E outras peças assinadas faturam um alto E você, distraído, achando que isso é informação A internet é terreno fértil para a geração de leads Impactos de anúncios E, sobretudo, lixo Muito lixo Quer seja de conteúdo superficial, apelativo Ou mesmo mentiroso As famosas fake news Assim, seu consumo de informação passa pelas celebridades As celebridades passam pela necessidade de serem notícias As notícias passam pela realidade de precisarem de anunciantes E os anunciantes não vivem sem você É, parece que fechou o ciclo De novidade em novidade, a roda segue girando Acreditem, existe um grande negócio por trás de qualquer notícia Os jornais escritos viviam de publicidade As TVs também E não é diferente da internet Lembre-se, o interesse move o mundo E a publicidade paga a conta Até a próxima semana A gente dá uma pequena pausa O resumo da semana volta já Nas óticas precisão, o seu dinheiro nunca valeu tanto Compre um par de lentes UltraView e leve a armação por apenas um real Passe hoje para garantir todo esse conforto para os seus olhos e para o seu bolso Óticas precisão Unimed Nova Friburgo Sempre cuidando da sua saúde São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos Novos hospitais credenciados Nova central de especialidades credenciada em Teresópolis E em breve em Nova Friburgo Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais Ligue 0800 765 5517 E descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano A lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006 A lei é considerada pela ONU Como uma das três melhores legislações do mundo No enfrentamento à violência contra mulheres E quais são as medidas protetivas A advogada e professora de direito penal Aline Spinelli Explica por dentro do direito Boa noite Hoje nós vamos falar sobre a lei Maria da Penha A lei 11.340 de 2006 A lei Maria da Penha foi criada a princípio Por conta de uma tentativa de homicídio praticada pelo marido Então marido da farmacêutica cearense Maria da Penha Ela sofreu um disparo de arma de fogo Que a deixou paraplégica numa tentativa de assalto forjado pelo seu ex-marido Não contente, após ter deixado Maria da Penha paraplégica Ele ainda tentou matá-la eletrocutada Jogando um eletrodoméstico ligado Quando Maria da Penha tomava banho numa banheira Ela foi socorrida e conseguiu sobreviver A partir daí, o Brasil foi punido pela falta de legislação E combate à violência de gênero A violência contra a mulher E com a criação da lei Maria da Penha A ONU elogiou o Brasil Dizendo que o Brasil era modelo Na especificação da legislação Que conferiu proteção e combate à violência doméstica Quais são as medidas de proteção que a lei Maria da Penha traz? Ela traz medidas a cinco tipos de violência A violência física A violência psicológica A violência patrimonial A violência sexual E a violência moral A violência física se traduz Na ação ou omissão do agressor Em que causa uma lesão corporal Um tapa na cara Uma via de fato Um empurrão de uma escada Um soco Um beliscão E pode vir a causar um homicídio No caso, um feminicídio A violência psicológica É a violência produzida Principalmente em casa Na coabitação Aquela violência em que o homem Diariamente Ele xinga Ele humilha a mulher Dizendo Nossa, como você tá gorda Nossa, como você é burra Você não sabe cozinhar Você não serve pra nada Vou te trocar por outra Isso é violência psicológica Isso pode sim Ser fundamento Pra uma medida protetiva A violência sexual É aquela em que o agressor Ele força a vítima A executar alguma prática sexual Que não seja da vontade da vítima A violência moral É a violência em que o agressor Espesinha a vítima Com a prática de calúnia Injúria Difamação Diminuindo moralmente Inventando condutas Inventando mentiras Acerca da vítima Pros vizinhos Pros amigos Na relação No ambiente familiar Ou profissional Essas violências Elas todas Podem ser sim Amparadas Por uma medida protetiva Essa medida protetiva Ela visa garantir O bem-estar E a vida Da mulher Tanto no âmbito Doméstico Quanto nas outras Relações Podem ser Relações Com padrasto Com avô Com pai Com cunhado No trabalho Todas essas relações Em que a mulher é alvo de violência Não pela sua sexualidade Mas pelo gênero O gênero mulher O gênero é que vai trazer A proteção Por conta disso Existe uma discussão Muito grande No que Concerne A vítima transexual Hoje Entende-se no direito Que a vítima transexual Ela é sim Também amparada E protegida Pela lei Maria da Penha Em linhas gerais Precisamos entender Que a mulher Vítima de violência Doméstica Ela Muitas das vezes Não procura Delegacia especializada Não procura A ajuda Porque ela tem medo Ela tem medo De sofrer Vingança Do agressor Ela tem medo Por proteger Os filhos Porque geralmente Esses filhos Eles são filhos Do agressor Ou por conta Da sensação De que essa seria A última vez Não haveria Outra violência Que hoje Ele praticou Essa violência Por conta do álcool Ou por conta Do desemprego Ou da falta De dinheiro Então Todas essas são razões Que levam as mulheres A não denunciarem Denuncie A partir do momento Que você denunciar Você vai A delegacia Você vai pedir Ao delegado Uma medida Protetiva Ele vai encaminhar Isso ao juiz Se o juiz Entender Que ali tem Materialidade Autoria Lesão corporal Que tem que ser comprovada Através do auto De exame De corpo de delito Testemunhas Ou print De conversas Ou e-mail Se você tiver Comprovado Ali na delegacia Que aquele agressor Ele agiu Com prática De violência O juiz Em até 48 horas Irá se pronunciar Deferindo Ou indeferindo A medida Protetiva Se deferir Você vai receber Na sua casa Uma intimação Tomando ciência Que aquela medida Foi autorizada E o agressor Receberá também Na casa Ou no trabalho Dele Aquela notificação Dizendo que ele Deve se manter Afastado Pelo período Determinado Pelo juiz E por uma distância De 50, 100 Ou 200 metros Podendo até Caber proteção De mensagens E ligações Não deixem De denunciar Procurem ajuda Psicológica E jurídica Boa noite Obrigada Doutora Aline Nos transportes Públicos Já existem As cadeiras Destinadas A idosos Gestantes Crianças de colo Entre outros Agora de acordo Com uma lei estadual O transporte intermunicipal Também vai ter Esse assento A diferença É que vai ser Em todos os bancos A repórter Maiara Gastim Explica A lei estadual Tem autoria Do deputado Rosenberg Reis E determina Que todos os assentos Dos ônibus Intermunicipais Sem exceção Sejam destinados A idosos Gestantes Obesos Pessoas com deficiência Pessoas com criança De colo E aquelas Que se encontram Temporariamente Com alguma dificuldade De se locomover O texto Sancionado Pelo governador Wilson Witzel Preveu uma multa De aproximadamente 50 reais Para o passageiro Que descumprir a lei As empresas Também serão Obrigadas A colocarem Os avisos Preferenciais Em todos os assentos E caso não Cumpram a lei Poderão pagar Uma multa De aproximadamente 340 reais De acordo Com Rosenberg O principal Objetivo Da lei É garantir O conforto Para aqueles Que se encontram Em situações Mais delicadas E falando em lei Entra em vigor Nesta semana A proibição Das sacolas plásticas Nos estabelecimentos Comerciais Em todo o estado Do Rio A medida Já tinha sido Anunciada No ano passado A lei foi Sancionada Em junho Do ano passado Com prazo De um ano Para as grandes Empresas Se adaptarem Às novas regras Já os Microempreendedores Terão um prazo Maior De até 18 meses Para aderirem Às normas O texto prevê Que os estabelecimentos Comerciais Substituam As sacolas Plásticas Convencionais Para sacolas Reutilizáveis Ou sacolas Feitas de Materiais Biodegradáveis Faltando apenas Uma semana Para a lei Entrar em vigor Fomos às ruas Saber o que A população Está achando Da mudança Você tem um lixo Lá no quintal Eu também Vou botar onde? Para botar Numa vasilha Fica ruim No prático Marradinho Bota lá no lixeiro Tudo bem Os sacos Biodegradáveis Levam cerca De 18 meses Para se decompor Diferente Da sacola Plástica Tradicional Que leva Mais de 100 Anos Para ser Eliminada Da natureza Esse tipo De sacola Mais sustentável Visa diminuir A poluição Do meio ambiente E são fabricadas Com materiais Capazes De se decompor Mais rápido Principalmente Quando expostos A luminosidade Temperatura E oxigênio Trazendo menos Prejuízos A população Os estabelecimentos Já estão se preparando Para as mudanças O gerente Desse mercado Em olaria É a favor Da lei E fala Sobre a importância Da conscientização Em relação Ao meio ambiente E que cada um Deve fazer a sua parte Já nós temos Um cartaz grande Na entrada da loja Nosso site Já diz Sobre toda a matéria O que vai ser Nosso locutor Já está anunciando E nós estamos Fazendo aqui Esse trabalho Corpo a corpo A visão dos clientes Muitos clientes não Mas nós temos A ter dúvida De algumas coisas Somos dúvidas Se vai cobrar Ou se não Mas essa é uma dúvida Que nós temos Agora o que vai mudar Vai Isso aí Que é essa tradicional Sacola Vai mudar Vai acabar Nós não temos Nenhuma dúvida É benefício Para nós todos Nós vamos ter Um problema no início Muitos clientes Não vão entender Vamos nos criticar Até porque Os pequenos comerciantes Eles vão ter o direito De ficar até novembro Essa lei Só vai ser para os maiores Em novembro Até novembro De dezembro O que é que Badaria e outros mercadinhos Vamos poder trabalhar Essa sacola Muitos vão achar Que é invenção nossa Mas não é invenção nossa Não Nós estamos trabalhando Dentro da lei E vamos aderir E colaborar Com o meio ambiente Que é um dever De todos nós Aqui hoje Nós temos que pensar O que vai ser Para os nossos filhos Para os nossos netos Muitos ainda não entendem isso Mas é necessário sim Que se faça um trabalho Não só de sacola Mas de tudo Não jogar lixo nos rios Não jogar Como nós vimos aí Criticamos muitas vezes Os governantes Porque vimos enchente aí A rua Vimos coar água Mas nós Não fazemos nossa parte Então essa sacola Se joga uma sacola Dessa na rua Dez sacolas A água vem Puxa ela Ela cai em cima No moeiro Ela fecha a água Aquilo Cria um problema Muito grande Então é um trabalho Com certeza É melhor fazer agora Do que ter um problema No nosso futuro A lei nº 263 de 2018 Foi aprovada pela Comissão De Meio Ambiente Do Senado E é mais uma forma De frear o consumo Excessivo de materiais Que vem causando A destruição em massa Do nosso ecossistema Como mares Rios e lagos E que como consequência Impactam negativamente A nossa qualidade de vida E até mesmo existência Embora o número De adeptos A sacolas retornáveis Ainda seja baixo Já é possível Ver pessoas Que tem mudado Seus hábitos A ciência De a gente Não poluía Há muito tempo Só quando Não tem assim O plano pra fazer Aí eu tava precisando Pra ser aloeste Eu comprei Mas eu tenho em casa Bastante tempo O resumo da semana Volta em instantes Chegou o arraiado Varejando a construção A sua maior opção Na hora de construir Ou reformar Venha conferir As nossas promoção Telha Brasilite Original Apenas 14,90 É isso mesmo Telha Brasilite Original Só 14,90 Aproveite as ofertas Do arraiá E faça a sua obra Massa corrida Barrica 19,95 Forro PVC 10,90 1 metro quadrado Tijolo de vidro 9,80 Unidade Só no arraiado Varejão da construção Que você vai encontrar Uma oferta assim Uai E ainda com facilidade No pagamento E entrega rápido Em toda a região Uai Aproveite a maior variedade De piso e revestimento Da região Material pra pintura Em geral Além de uma linha Completa de produtos Pra deixar sua casa Como você sempre sonhou Não perca tempo E venha correndo Pro varejão da construção Preço bom Hoje a lingerie É tão importante Quanto a roupa Que você vai vestir Nossas peças Se destacam Pela alta qualidade Conforto Beleza E design moderno Desenvolvemos Nossa coleção Levando em consideração Não apenas Aquilo que é moda Mas também O desejo De cada mulher Venha se empoderar Com a GESCRI Estamos no Espaço ARP No centro de Friburgo Você vai se encantar A Avenida Alberto Browne Amanheceu colorida Na quinta-feira Com os tradicionais tapetes De Corpus Christi Cerca de 33 toneladas De sal Foram utilizadas Para confeccionar As peças Que atraíram Centenas de fiéis Dia de Corpus Christi Aqui em Nova Friburgo Os católicos Acordam cedo Vão para a Avenida Alberto Browne E passam horas Confeccionando Os tradicionais tapetes Mas você conhece O real significado Da tradição Que envolve Cristãos De várias cidades Do país O significado Do tapete Corpus Christi Data lá do século XIII Porque teve um padre Na época Que teve dúvidas Com relação A transfiguração A transsubstanciação A transformação Do pão em carne Do vinho em sangue E durante uma missa Houve essa transsubstanciação E o pão que ele estava consagrando Se transformou Num pedaço de carne E o vinho no sangue E aquilo foi chegar Ao ouvido do Papa Na época E o Papa da época Então ele foi E começou a fazer A comemoração De Corpus Christi E um tempo depois Em Portugal Começou-se então A tradição De se pintar Os tapetes na rua Com a colonização Para o Brasil Trouxe também Essa tradição De pintar os tapetes De enfeitar Para a procissão Do corpo de Cristo Vindo através do bispo Passando Em cima dos tapetes Confeccionados O trabalho Acaba virando Um grande evento Atraindo turistas E os próprios Moradores da cidade Para os fiéis O feriado Não é apenas Para descansar Muito pelo contrário Pessoas de diversas Igrejas Paróquias Escolas E entidades Do município Trabalham arduamente Durante horas E o cansaço Se torna apenas Um detalhe No coração Dos católicos É uma missão Nobre É um dia Dedicado Como o nome já diz Ao Corpus Christi Ao Senhor Nosso Deus Então nós tiramos Para a gente A Friburgo A Friburgo Porque todo mundo No dia a dia Tem muitas revoltas Em relação a como A nossa sociedade Se encontra A nossa sociedade Ela fala tanto de amor Nós construímos Tantas coisas Faltadas no amor Mas ao mesmo tempo Que a gente quer Tanto amor A gente tem produzido Coisas tão ruins Na sociedade O enredo aborda também Temas sociais relevantes Tais como a depressão Abuso sexual infantil E os vícios Mas se estamos falando De musical Não podemos esquecer Da dança Com um elenco Diversificado O diretor de movimento Apostou É claro Em variados estilos Com experiência internacional Haroldo integra também O elenco da peça Esse elenco É um elenco maravilhoso Que me surpreendeu bastante E essa parte da dança musical Está muito legal Porque uniu vários estilos É um elenco muito diversificado Com vários talentos Pessoas que dançam vários estilos Foi muito gostoso A direção fica no comando De Ian Mateus O ator e palhaço Faz a sua estreia Como diretor e produtor geral E não esconde A felicidade E a expectativa De assinar E levar o amor Pela arte Para os palcos A expectativa Está muito grande O elenco é 100% Friburguense Todo mundo daqui Sobre amor O musical É uma realização Da Em Proarte Companhia Teatral E fica em cartaz Esse final de semana Com apresentações Sexta e sábado Às oito da noite E domingo Às quatro da tarde A classificação É doze anos Para a equipe Mais do que compartilhar histórias É levantar uma reflexão A minha intenção Com cada um Que entrar nesse teatro É realmente Que ele se identifique Com os personagens Que ele entre na história Que ele vivencia Aquilo tudo com a gente Que ele saia aqui Com muitos pensamentos Com muitas reflexões Mas também muito emocionado Pessoal, você que mora em Nova Friburgo Você que é das redondezas Não pode deixar de assistir Sobre amor musical 21, 22 e 23 de junho No Teatro Municipal Aécio Rangel Ventura Na Praça do Suspiro Tá bom? Eu espero vocês aqui A estação mais fria do ano Começou Nova Friburgo É uma das 20 cidades brasileiras No ranking das mais frias Segundo o Climatempo Apesar da fama Parece que o inverno Não vai ser tão intenso assim Quem traz as previsões Para os próximos três meses É a repórter Hilary Pontes O inverno começou oficialmente Nesta sexta-feira Ao meio de 54 minutos Do horário de Brasília E o fenômeno El Ninho Que influenciou em muito Na temperatura brasileira No verão Vai continuar atuando Na época mais fria do ano Mas o que o El Ninho faz? Ele dificulta a entrada Do ar frio de origem polar Com isso Os meteorologistas Esperam que o inverno Seja mais ameno Frio Porém menos intenso Nos próximos meses Os especialistas Preveem que julho Seja o mês mais frio deles Enquanto agosto e setembro Vai ter dias abertos E quentes E noites frias Eu volto com você O resumo da semana Fica por aqui Outras informações Nas nossas redes sociais No aplicativo TV Zoom E é claro No portal tvzoom.com.br Um bom final de semana Nos vemos no Zoom TV Jornal De segunda-feira Até lá Vamos falar agora diretamente Da casa do Kika Aqui tem sempre ofertas E novidades para você Mostramos alguns modelos De botas e botinas De segurança Tem com cadarço Velcro E sem cadarço São bonitas E muito resistentes Solado super durável São impermeáveis E superaderentes Nada de escorregões E com preços Pequenininhos Vai acampar Lampião a gás Bonito e muito eficiente Se não tem rede elétrica Ele resolve E tem ainda Festival de ferramentas Para você Parafusadeira gama Micro retífica Com kit de acessórios Vai de 180 Até 252 peças Super torque profissional Mini inversor Para solda 130 amperes Corta e solda Com precisão E tem mais Furadeiras Soprador térmico Serra mármore E muito mais A ferramenta que você precisa Encontra aqui E tem material elétrico Hidráulico Ferragens Com os melhores preços E aquele atendimento Casa do Kika Aqui na Monte Líbano A rua do Banco do Brasil Notícia importante Diretamente aqui Da DIC Da Avenida Alberto Brown Olha Tudo que você encontrava Nas lojas Da Augusto Cardoso Você encontra agora Aqui Na Avenida Alberto Brown E Rodrigo É um lojão Como vocês vão vendo Muito grande Com muitos produtos Conforto total Para comprar aqui Na Alberto Brown Não é isso? Isso aí Landry A pedido do nosso cliente Nós juntamos a loja Estão abrindo Outro andar Só para você Vem conferir A loja está linda Linha completa de confeitaria Linha de festa Linha de artesanato Linha de doce A loja está linda Para te atender Vem conferir E olha A vantagem é que Preço especial Para você que compra No varejo E mais especial ainda Para quem compra No atacado Isso aí Landry Você que é atacado Você tem essa bomboné Esse restaurante Seu bar Que mexe com confeitaria Vem procurar a gente Que a gente vai conversar E vai fazer um preço Excelente para vocês Preço especial Atendimento campeão Sempre você é muito Bem atendido na DIC E agora Mais uma vez lembrando Tudo num só lugar Aqui na Avenida Alberto Brown A loja fica quase Em frente ao Extra Tá bom? Vem para cá Porque aqui tem tudo Para você Não é isso Rodrigo? Isso aí E com bastante novidade Para vocês DIC Tudo para você Na Avenida Alberto Brown O Shopping Zoom está hoje aqui na Sucesso Imóveis A imobiliária atua no mercado friburguense desde 1998 A Sucesso Imóveis está com endereço novo Ela continua pertinho de você Aqui na rua Fernando Bisotto Número 63 No centro E o Shopping Zoom está novamente aqui na Sorridentes A maior rede de clínicas odontológicas da América Latina Quem vai falar com a gente hoje é o Lund Ele é dentista aqui da clínica Lund, quais são os tratamentos que a clínica oferece? Então, a Sorridentes oferece todos os tipos de tratamento Desde a endodontia, que é o tratamento de canal A gente oferece tratamento de cirurgia Que é a parte de siso A gente tem a parte de periodontia Que é a parte da gengiva Implatondontia Prótese Odontopediatria Enfim, todas as áreas em um lugar só O que é bem interessante para o paciente Porque ele vem aqui E inicia um tratamento E termina aqui mesmo Profissionais altamente qualificados, não é isso mesmo? Sim, todos nós estamos bem qualificados E atualizados em todas as áreas Para quem quiser agendar uma avaliação Quais são os telefones, o contato aqui da clínica? O telefone é 2010-2859 Nós ficamos localizados aqui na rua Moisés Amélio Número 80 Na rua do Cadima Shopping Bem próximo aqui na calçada da frente E estamos à disposição para atender todo mundo Então quem quiser também fazer uma visita aqui no local Está convidado, não é isso mesmo? Convidadíssimo Sejam todos bem-vindos E estamos à disposição para atender todo mundo Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias O plano sabe está em sua vida A todo momento O plano sabe só pensa em você Todos os dias O plano sabe está em sua vida A todo momento O plano sabe só pensa em você O plano sabe o seu amigo de todas as horas Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade, mais conforto, mais variedade Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Farma, venha ser Giga Porque cuidar de você é o que nos move Chegou o Arraiá do Varejão da Construção A sua maior opção na hora de construir ou reformar Venha conferir as nossas promoções Telha Brasilite Original Apenas R$ 14,90 É isso mesmo Telha Brasilite Original Só R$ 14,90 Aproveite as ofertas do Arraiá e faça a sua obra Massa Corrida Barrica Só no Arraiá do Varejão da Construção Que você vai encontrar uma oferta assim E ainda com facilidade no pagamento E entrega rápido em toda a região Uaiso, aproveite a maior variedade de piso e revestimento da região Material para pintura em geral Além de uma linha completa de produtos Para deixar a sua casa como você sempre sonhou Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção Preço bom Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade, mais conforto, mais variedade Aproveite a Giga Pharma Agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Pharma Venha ser Giga Porque cuidar de você é o que nos move Unimed Nova Friburgo Sempre cuidando da sua saúde São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos Novos hospitais credenciados Nova central de especialidades credenciada em Teresópolis E em breve em Nova Friburgo Venha para o plano com maior rede credenciada E os melhores médicos e hospitais Ligue 0800 765 5517 E descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano Vamos falar agora diretamente da casa do Kika Aqui tem sempre ofertas e novidades para você Mostramos alguns modelos de botas e botinas de segurança Tem com cadarço, velcro e sem cadarço São bonitas e muito resistentes Solado super durável, são impermeáveis e super aderentes Nada de escorregões e com preços pequenininhos Vai acampar Vai acampar? Lampião a gás, bonito e muito eficiente Se não tem rede elétrica, ele resolve E tem ainda festival de ferramentas para você Parafusadeira gama Micro retífica com kit de acessórios Vai de 180 até 252 peças Super torque profissional Mini inversor para solda 130 amperes Corta e solda com precisão E tem mais Furadeiras, soprador térmico, serra mármore E muito mais A ferramenta que você precisa encontra aqui E tem material elétrico, hidráulico, ferragens Com os melhores preços E aquele atendimento Casa do Kika Aqui na Monte Líbano A rua do Banco do Brasil Notícia importante diretamente aqui da DIC Da Avenida Alberto Brown Olha, tudo que você encontrava nas lojas da Augusto Cardoso Você encontra agora aqui Na Avenida Alberto Brown E Rodrigo É um lojão, como vocês vão vendo aí Muito grande Com muitos produtos Conforto total para comprar aqui na Alberto Brown Não é isso? Isso aí, Landry A pedido dos nossos clientes Nós juntamos a loja Estão abrindo outro andar só para você Vem conferir A loja está linda Linha completa de confeitaria Linha de festa Linha de artesanato Linha de doce A loja está linda para te atender Vem conferir E olha, vantagem aqui Preço especial para você que compra no varejo E mais especial ainda Para quem compra no atacado Isso aí, Landry Você que é atacado Você tem essa bomboné Esse restaurante Seu bar Que mexe com confeitaria Vem procurar a gente Que a gente vai conversar E vai fazer um preço excelente para vocês Preço especial Atendimento campeão Sempre você é muito bem atendido na DIC E agora, mais uma vez lembrando Tudo num só lugar Aqui na Avenida Alberto Brown A loja fica quase em frente ao Extra Tá bom? Vem para cá Porque aqui tem tudo para você Não é isso, Rodrigo? Isso aí E com bastante novidade para vocês DIC Tudo para você Na Avenida Alberto Brown O Shopping Zoom está hoje aqui Na Sucesso Imóveis A imobiliária atua no mercado friburguense Desde 1998 A Sucesso Imóveis está com o endereço novo Ela continua pertinho de você Aqui na rua Fernando Bisotto Número 63 No centro E o Shopping Zoom está novamente aqui na Sorridentes A maior rede de clínicas odontológicas da América Latina Quem vai falar com a gente hoje é o Lund Ele é dentista aqui da clínica Lund, quais são os tratamentos que a clínica oferece? Então, a Sorridentes oferece todos os tipos de tratamento Desde a endodontia, que é o tratamento de canal A gente oferece tratamento de cirurgia Que é a parte de siso A gente tem a parte de periodontia Que é a parte da gengiva Implantandontia Prótese Odontopediatria Enfim, todas as áreas em um lugar só O que é bem interessante para o paciente Porque ele vem aqui E inicia um tratamento E termina aqui mesmo Profissionais altamente qualificados, não é isso mesmo? Sim, todos nós somos bem qualificados E atualizados em todas as áreas Para quem quiser agendar uma avaliação Quais são os telefones, o contato aqui da clínica? O telefone é 2010-2859 Nós ficamos localizados aqui na rua Moisés Amélio, número 80 Na rua do Cadima Shopping Bem próximo aqui na calçada da frente E estamos à disposição para atender todo mundo Então, quem quiser também fazer uma visita aqui no local Está convidado, não é isso mesmo? Convidadíssimo Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos